Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lúcio, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios Informante aqui pra vocês. Exatamente, rapaz. Eu estou aqui, meu querido Alanios Informante, porque nós temos que falar de Mortal Kombat, o filme, mais uma vez, que agora já está nos principais mercados aí no mundo, Estados Unidos, HBO Max e tudo mais. E nós temos que comentar sobre algo que rolou no Twitter recentemente com relação a uma sequência do filme de Mortal Kombat que já pode estar aí na cabeça dos caras lá da Warner, entendeu? Só ressaltando que isso daqui que a gente vai mostrar pra vocês e comentar, discutir a respeito, é rumor. Não tem nada confirmado, mas ao que tudo indica que, e pela pessoa que está envolvida, que está passando essa informação, pode ser que isso já esteja acontecendo, beleza? E se você está curioso pra poder saber mais a respeito disso aí, deixa seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E lembrando do nosso sorteio da máscara do Scorpion lá em tamanho real com a base do Meia Lua, mais o Gift Card de R$100 para o vencedor. A gente já está quase batendo a nossa meta de 50 subs, faltam dois pra gente poder bater essa meta aí. A gente vai fazer esse sorteio e agora nós estamos também com um grupo exclusivo para subscribers lá no WhatsApp. Então se você quiser fazer parte aí, trocar uma ideia mais próxima com a gente, entre lá na nossa Twitch que está aqui embaixo no comentário fixado, se torne sub lá de graça se você tiver o Para Meia Vídeo vinculado à sua conta Twitch e participe deste e de outros sorteios também que nós vamos fazer, meus amigos, que não precisam de meta. Então vamos lá, meu querido Alanios. Deixa eu trocar a nossa tela pra gente poder começar aqui a discutir. Primeiro, eu queria agradecer o nosso querido amigozinho, né, que participa do nosso canal do Meia Lua. Inclusive está no nosso grupo de subs também lá no WhatsApp. Ele que nos passou essa informação aqui em primeira mão. No Twitter, Alanios, ó, no portal HBO Max, diz o seguinte, ó. Rumor. De acordo com o DanielRPK, a gente vai mostrar pra vocês o perfil do cara daqui a pouco, Mortal Kombat 2 está acontecendo. Ele ainda fala que a Warner quer um grande nome para interpretar Johnny Cage em Mortal Kombat 2. Olha aí, hein, Alanios? É uma parada interessante, né, a questão de querer um grande nome, porque mostra uma certa ambição aí da parte da Warner em relação à franquia. Quem acompanha os nossos vídeos e tudo mais viu a gente comentando a respeito daquele podcast, né, que a gente acompanhou lá do Omelete, onde eles comentaram que no começo da produção a Warner não estava dando uns juros nesse filme, né? Ah, vamos fazer um filme só para desengavetar isso daí, mas foi que saiu, saiu por esforço dos atores e da produção e tudo mais, né? Porque não sei se vocês estão ligados aí. A quantidade de que foi gasto, o orçamento desse filme, não pagaria o salário do Robert Downey Jr., Chris Evans e Scarlett Johansson juntos. Se vocês juntaram três, o orçamento desse filme não paga a eles e ainda ficaria devendo uns cinco milhões, mais ou menos. Então, essa é a grana que foi investida, né? Sim. E aí, quando você vê que, tipo, os caras querem um grande nome, quer dizer que eles perceberam o que dá para fazer, provavelmente eles estão aí agora a fim de investir realmente, né? Exatamente, cara. E lembrando também de um outro podcast, né, Alanios, do Scott Adkins. É sempre importante a gente trazer isso daqui, porque ele conversa com o Joe Taslin, que faz Sub-Zero, e ele fala aquele negócio, you have to come back, você tem que voltar para poder interpretar o Johnny Cage e tudo mais. Então, esperamos que esse grande nome que eles se referem seja, sim, o Scott Adkins. Eu sei que muita gente prefere o Alain Mose, que também é um cara muito foda, tá? Não estou dizendo que não. Mas, assim, no nosso coração, pela afeição que a gente tem, pelo filme que a gente assistiu, a gente gostaria muito que fosse o Scott Adkins e ele é, sim, tá? Um grande nome. Pode ser que muitas pessoas não o conheçam, entendeu? Mas, no mundo das artes marciais, ele é, sim, um grande nome. Cara, assiste Boyka. Que aí vocês vão ter uma ideia de como que o cara é foda, principalmente nas artes marciais, entendeu? E aí, Alânios, vamos lá. Esse Daniel RPK, só para poder mostrar para vocês, a gente deu uma pesquisada no perfil do Caboclo, para a gente poder ter uma ideia de quem ele é, né? Tem aqui, ó, Daniel Richman. Ele é um influenciador no Twitter, um escritor, e ele trabalha, pelo que está sendo dito aqui, ó, na CNBC. E a CNBC, cara, esse nome é bastante conhecido, obviamente, é um dos maiores portais de negócios e finanças também, né? Eles mostram informações do mercado em tempo real e tudo mais do mundo, cara. Então, assim, é bastante conceituado. A informação que esse cara está passando aqui, de acordo com o portal HBO Max, não é uma informação, assim, tipo, pô, será que dá para poder confiar? Eu acho que se o cara está falando isso, ele pode saber de alguma coisa. Obviamente, é rumor, novamente aqui, é bem importante ressaltar. Então, a gente não está dizendo, tipo, é isso, vai acontecer e tal. Não, é simplesmente um rumor que a gente está trazendo para vocês aqui, para poder discutir. E aí, um outro ponto, cara, interessante. A gente separou aqui as notas do filme que estão acontecendo no Rotten Tomatoes e também no IMDB, que a gente vai mostrar para vocês. E a gente está trazendo também as do filme de 95, tá? Que é importante a gente trazer, porque, assim, o de 95, ele teve sequência. Vocês lembram muito bem aí do Mortal Kombat Aniquilação, que é aquela coisa destruidora, horrorosa. Meu Deus do céu, eu não acredito que aquele filme foi feito até hoje. Mas foi. E aí, ó, a gente vendo aqui, até o presente momento, no Rotten Tomatoes, ele está com 55% no Tomatometer, que são as críticas aqui. E no score da audiência, que seria os usuários no geral e tudo mais, ele está com 87% até então. A gente sabe que muita gente aqui no canal, inclusive no Brasil, né, Alanios, não gostaram do filme, acharam muito ruim e tudo mais. Mas a nossa realidade, pelo menos atualmente, é essa daqui com base no site. No IMDB, por outro lado, Alanios, ele está com 6.4 de 10, o que é uma nota razoável, né, para o filme. Médio. Médio, né, dentro do que a gente já esperava, assim, quando ele saísse de fato. E aí, nós vamos para o filme de 95, que olha só, no IMDB, ele tem uma nota até hoje de 5.8 de 10, que também é uma nota mediana, uma nota razoável para esse tipo de filme. E aí, no Rotten Tomatoes, ele tem 44% aqui, em termos de críticas. São menos críticas, mas está totalizando isso daqui para a gente. E em termos de audiência, ele está com 57%, que também ainda é menor do que o do filme de Mortal Kombat 2021 aí. Claro, esse novo filme, ele ainda está circulando nos cinemas. Muita gente ainda pode dar suas opiniões e tal. E esses números para o Mortal Kombat 2021 ainda podem mudar. Mas isso daqui é só para vocês entenderem, pelo menos ao nosso ver, entendeu, que as críticas são importantes sim, entendeu? Mas o filme, se vocês pesquisarem o box office dele até o momento, ele está faturando bem, ele abriu bem no mercado norte-americano, já tinha feito uma abertura bacana nos outros mercados antes do dia 23, né, Lanios? Então, cara, eu acho que esse rumor que o perfil do portal HBO Max está trazendo ali para a gente, pode acabar se concretizando de fato, porque por mais que tenha gente aí que não está gostando, tem muitos também que estão gostando e que gostariam sim de ver uma sequência para poder saber o que os caras são capazes de fazer, principalmente com mais dinheiro, né, Lanios? É, e esse é um ponto que eu vi algumas críticas aí, eu vi alguns comentários. Quem gostou do filme entendeu quais foram os problemas e falou, cara, eu quero saber o que eles conseguem fazer com um investimento bom. Então, é algo que realmente a gente acaba ficando na curiosidade aí e tudo mais, de saber como é que está de verdade, a questão do filme, os acertos e os erros e tudo mais. E o ponto fundamental é de, e aí, com grana de verdade, o que eles conseguem fazer? A gente já comentou com vocês com base em trailers, em cenas que foram apresentadas, que para a gente foi claro ali, naqueles momentos, até falou de Chapeuzinho do Kung Lao, na hora do teletransporte e tal, os efeitos realmente não são de primeira linha. Esse filme está recebendo um pouco de investimento. A partir daí, a gente extrapola, né? E aí, com bastante investimento agora. Como é que será que fica? Pois é, mano. E assim, muita gente que está criticando o filme, que não gostou, achou ruim e tudo mais, que nem eu e o Alanis, a gente comentou em live, recentemente, com o pessoal. A gente entende, cara. A gente compreende também, os motivos pelos quais tem uma galera que não está curtindo, saca? E sobre a nossa crítica, que muita gente tem perguntado aí, tudo mais, pô, eu estou esperando a análise de vocês, quando é que vocês vão falar sobre o filme e tudo. Fiquem tranquilos, a gente vai fazer a análise, espero eu, muito em breve. A gente só está esperando um posicionamento da Warner melhor aí. A gente sabe que tem canais grandes que já lançaram a análise do filme, mas a gente está esperando esse posicionamento, só para não dar nenhum tipo de problema para a gente depois, entende? Porque o filme ainda não foi lançado no Brasil, oficialmente. Então, assim, por mais que muitos estejam já fazendo suas críticas ao filme aí, na internet afora, a gente só quer ter esse aval para poder sentir um pouco mais de segurança. Mas podem ficar tranquilos que, assim que for possível, a gente vai postar a nossa análise aqui, sem spoilers, e depois, como a gente tinha prometido antes, a gente vai fazer uma mesa redonda com spoilers, em live, com todo mundo, cara, para a gente poder trocar uma ideia junto aí sobre esse filme e especular sobre o que vem para o futuro aí. Então, eu acho que como fãs, é a gente incentivar a galera a fazer algo decente. Quem gostou do primeiro filme, porra, da hora, vamos incentivar para sair o 2. E quem não gostou, porra, da hora, a gente tem o direito de não gostar da parada, mas também, vamos trocar uma ideia com os caras lá para que saiam o 2 e saia melhor alguma coisa que agrade. Exatamente, meus amigos. Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido mais esse videozinho falando sobre o filme de Mortal Kombat. deixem aqui embaixo agora suas opiniões com relação aí a esse rumor, se vocês acham que pode acabar se concretizando, se vocês esperam realmente que vá ter um segundo filme, como vocês esperam que vai ser isso daí, cara, com mais grana envolvida, entende? Deixem aqui embaixo suas opiniões a respeito disso, a gente vai adorar ver de cada um aí e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou, se vocês tiverem olhado para o pão esquerdo e direita de cada um de vocês, até mais, e chumos! Tchau, 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 tchau!